Ei, olhe pra mim, eu sou o João de Mandeci Ei, olhe pra mim, eu sou o João de Mandeci Não faça isso, eu não mereço Você quer cair no rimeleixo Não faça isso, eu não mereço Você quer cair no rimeleixo Me virei num pirunito Caí no meio da praça Mas uma moça muito bonita Olhou pra trás e me apanhou Ai, que saudade daquele carnaval Onde a gente brincou, onde a gente sonhou, etc e tal Ai, que saudade daquele carnaval A gente nem dormia e no meio da folia era só alegria Te procurei nas oito cicas Não te encontrei na praça João Pessoa Rezei no Cristo, roubei ao pão do sol Fiquei aflito e fui parar no pirulito Cadê você, que esse ano não apareceu Cadê você, meu carnaval entristeceu Cadê você, minha columbina Minha columbina Entre confeta e serpentina Seu viejo sou eu Cadê você, minha columbina Minha columbina Minha columbina Minha columbina Entre confeta e serpentina Seu viejo sou eu Ai, que saudade daquele carnaval Onde a gente brincou, onde a gente sonhou, etc e tal Ai, que saudade daquele carnaval A gente nem dormia e no meio da folia era só alegria